Um celular roubado, um policial e um ladrão confesso. Inscreva-se, ative as notificações, curta e comente pra ajudar o canal a crescer. Segundinho aí, rapaz. O que houve? Você acha que foi ele? Não sei, seu guarda. Passou que nem uma sombra. Pegou meu celular, praia cheia, nem vi pra que lado foi. Seu nome? É, é, Fernando. Fernando, documento, por favor. Ih, velho, eu tô sem. Saí pra praia do jeito que eu tô aqui, ó. Levanta a camisa. Por quê? Porque eu tô mandando, rapaz. Levanta a camisa. Aí, achamos, moça. Tá aí o ladrãozinho de celular. Ladrãozinho não. Isso é baixofobia. Tu me respeita. O quê? Só não te enche de porrada porque algum fã dos direitos dos manos pode tá me filmando, seu bosta. É ladrãozinho de celular, sim. Ladrão. Ladrão de celular. Tá reconhecendo o seu, moça? É bom, meu iPhone é daquela cor. Tava com capinha, mas ele pode ter tirado. Não é seu, menino. É meu. Todos são meus. Mas é muito cínico. Acaba de reconhecer que é ladrão de celular e agora tá falando que é tudo seu. Nesse match, moça, eu sou ladrão de celular. Ladrão porque eu sou ladrão. De celular porque eu tô de celular. Que nem você, de biquíni e farolzinho aceso. Respeita a moça, seu cínico. E devolve o celular dela. Não tem celular dela. É tudo meu. Tudo seu, vagabundo? É. Cada um com um chip diferente. Tá legal. Um, dois, quatro chips. Você precisa de quatro chips. Exatamente. Esse é exclusivo pra falar com o meu ministro no Supremo. Esse aqui é o único que eu posso usar pra falar com um peixe grande lá no governo do estado. O iPhone que a moça achou que é dela ganhei direto da mão de um senador que ainda me disse. Só me liga usando ele. E o Samsung é pra falar com o comandante da PM que também é chefe da milícia do Morro do Kuduro. E se tu tá fazendo policiamento aqui, deve tá lotado no 22. Então com certeza faz bico lá depois do expediente. Vamos ligar, né? O soldado Gervásio. E você conversa com... Desculpe, ladrãozinho, viu? Eu não tava me referindo à sua altura. Então tu para de julgar as pessoas pela cara e pela roupa que ela veste, tá ligado? O que tu rouba num ano, eu roubo num dia, moleque. Desculpa aí. Seu guarda, espera. Eu vou ficar sem meu celular. iPhone 8, moça? Não quer um 11? Pro? Tá achando que eu sou prostituta? De forma alguma, moça. Eu só queria te compensar pelo constrangimento. Esquece, me dá cinco minutos que com dois ou três telefonemas eu acho o rato que levou teu telefone e faço ele devolver daqui a... É com nota tudo direitinho. O quê? O iPhone 11 Pro. Mas é claro, princesa. Já almoçou? Não. Vamos aqui no shopping. A gente come um camarãozinho, toma um chopp e a gente passa na loja pra você escolher a cor. Pode ser. Eu tô dispensado? Claro, Gervásio. Lindo, né amor? Então, deu problema no chip, eu fui na loja e me sortearam, acredita? Sorte. Oba, sorte mesmo. O Nando recuperou o meu chip. Que Nando? O rapaz da loja. Nando? O rapaz da loja tem apelido? Estudou comigo. Chegou.